Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Mestre dos Carrinhos, o seu canal de miniaturas aqui do YouTube. Eu me chamo Vandrei Kola, sou estrategista de marketing aqui da escola e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas práticas para vender muito mais nessa Black Friday. Então, se você quer colocar um dinheirinho extra no seu bolso agora nesse final de ano, fica nesse vídeo até o final que eu tenho dicas valiosas para você. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like e também o comentário para fortalecer o canal aqui e a gente entregar cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira dica do vídeo de hoje é estoque. Pessoal, agora é o momento ideal para você ir na sua oficina, verificar quais projetos você já tem pronto e deixar isso tudo listado na sua agenda. Pessoal, agora não é momento para você começar um projeto longo, um projeto complexo, porque até você terminar, a Black Friday já passou, o pessoal já gastou o dinheiro e aí você perdeu o tempo da oferta. Então, agora o que você vai fazer é o seguinte, você vai na sua oficina, vai ver o que você tem produzido e se precisar produzir alguma coisa, aposte nos carrinhos mais simples, nos modelos que não vão dar muito trabalho para você fazer e terminar. Isso vai garantir que você não se atrase na hora de fazer a sua oferta. Então, pessoal, agora é o momento de trabalhar com o que você já tem na sua oficina. E se você precisar de algum modelo que você não tem produzido, use e abuse da sua comunidade lá no Clube Mestre dos Carrinhos e compre uma miniatura do seu colega. Vai ser muito mais rápido do que você fazer do zero para entregar. Então, fica essa dica. Trabalhe com um estoque que você já tem e se faltar algum carrinho, procure os seus colegas e faça a compra com eles e entregue para o seu cliente. A segunda dica do vídeo de hoje é prepare boas ofertas. Nesse período do ano, as pessoas estão mais propensas a abrir a carteira e tirar dinheiro no bolso para comprar coisas, presentes, itens, tudo mais. Mas eles vão ficar mais propensos ainda se você tiver uma oferta irresistível, uma oferta atraente que realmente chame a atenção das pessoas que vão ver o seu trabalho. Então, nessa época do ano, é a melhor época para você negociar um desconto, fazer combos de, por exemplo, compre um e leve dois, ou compre um e o segundo sai por metade do preço, ou até mesmo preparar brindes que vão juntos com a miniatura que você vai entregar. Dentro da comunidade, a gente tem os chaveiros, nós temos as peças do diorama, que são itens que você pode entregar como brinde junto com a sua miniatura. Isso vai chamar muito mais a atenção dos seus clientes. Pensem aqui comigo, a Black Friday é o momento para você chamar a atenção do seu cliente. Então, prepare boas embalagens, bons brindes e, principalmente, um bom desconto para os seus clientes. E, lembrem-se, pessoal, desconto bom é aquele que o cliente vê. Então, antes de falar o preço com desconto da sua miniatura, lembre-se qual é o preço cheio, o preço integral desse mesmo item em outra época do ano. Então, se esse carrinho aqui, feito pelo Mestre Júlio, por exemplo, custa R$ 1.500 para você adquirir em momentos comuns, na Black Friday, ele vai estar por R$ 800, por R$ 1.000, mas o importante aqui é que o seu cliente tenha ciência do desconto que está sendo dado. E para ele saber disso, você precisa mostrar. Então, quando for anunciar os seus carrinhos nessa Black Friday, faça sempre questão de colocar também o preço cheio e depois o preço com desconto. Isso vai fazer o seu cliente visualizar muito melhor a boa oportunidade que você está trazendo para ele. Pessoal, a terceira dica do nosso vídeo de hoje é Facilite a compra, pessoal. As pessoas estão mais propensas, sim, a gastar na Black Friday, mas você precisa fazer a sua parte e dar opções para o seu cliente pagar você. Se você quer realmente vender os carrinhos e quer botar uma renda recorrente no seu bolso, não só na Black Friday, você precisa ter formas de pagamentos diferentes para os seus clientes. Hoje em dia, acredite ou não, praticamente todas as pessoas usam e parcelam no cartão de crédito. Por isso, nesse momento, é muito bom você oferecer diferentes tipos de pagamento para os seus clientes. Seja o Pix, seja o dinheiro, seja no cartão, seja metade no cartão, metade no Pix. Enfim, você precisa oferecer várias formas de pagamento para o seu cliente e facilitar a compra para ele. Vamos pegar um carrinho de alto valor agregado como esse. Não é todo mundo hoje que tem mil reais em dinheiro, em espécie ou até mesmo que seja no Pix, para pagar de uma vez só um presente como esse. Então, pessoal, a gente precisa oferecer hoje pagamentos via maquininha de cartão. E hoje, olha só, você nem precisa mais ter as maquininhas. Tem diversos bancos e aplicativos que permitem que você receba com o seu próprio celular. A pessoa vai aproximar o cartão do seu celular e realizar o pagamento. Não percam vendas por não oferecer opções de pagamento diferentes para o seu cliente. Isso vai deixar muito dinheiro na mesa. Joga no Google rápido aí, maquininha de cartão para celular, e você vai encontrar diversas opções onde você vai conseguir oferecer esse tipo de pagamento para os seus clientes. Na dica número 4, é muito simples, pessoal. Estejam em movimento. Nesse momento, vocês precisam aparecer. Se aparecer feiras na sua cidade, se aparecer exposições, lugares onde vocês possam ir expor os seus carinhos, façam isso. E na quinta e última dica é, use o poder das redes sociais a seu favor. Talvez hoje você não produza conteúdo nas redes sociais, talvez você não tenha um espaço físico onde você possa expor os seus carrinhos, mas saiba que hoje a internet e as redes sociais são a ferramenta mais poderosa para qualquer pessoa anônima vender seus produtos aqui na internet. Então, se você hoje não tem uma cartela de clientes para qual você possa oferecer os seus trabalhos nessa Black Friday, aproveite e comece pelas pessoas mais próximas. Comece postando nos status do seu WhatsApp, aproveitando a lista de contatos que você já tem. Aproveite também o seu Facebook, o seu Instagram. Para quem tem TikTok, usem também o TikTok. Funciona muito bem para vender os seus carrinhos. E, claro, pessoal, aproveitem muito os grupos do Facebook. Sabe o Marketplace, o lugar onde as pessoas anunciam de tudo? Então, aproveite para anunciar os seus carrinhos também. É um presente diferente e que as pessoas não estão acostumadas a ver. Então, vai soar como uma surpresa, uma novidade. E as pessoas adoram a novidade. Então, pessoal, não tem desculpa para você não vender os seus carrinhos durante essa Black Friday. Eu tenho certeza que se você postar durante uma semana, todos os dias, nos grupos de Facebook que você está, com certeza, você vai conseguir fazer as suas primeiras vendas. E para você que trabalha com modelos mais específicos, como a Kombi, por exemplo, a Rural, a Toyota Bandeirantes e outros projetos que têm um nome já muito bem estruturado aqui no Brasil, você pode acessar os grupos de Facebook dos fãs desse modelo. E, com certeza, lá você vai conseguir fazer vendas muito mais fáceis. Por quê? Porque você está oferecendo para o público qualificado. Então, o pessoal que tem Kombi, certamente, vai gostar de ter uma Kombi miniatura dessa em casa. Principalmente, se a oferta da Black Friday for boa, para que ele possa estar adquirindo e decorrendo a sua casa. Bom, pessoal, essas foram as cinco dicas para você vender muito mais nessa Black Friday usando os carrinhos de madeira. Agora, é colocado na massa e executar tudo o que foi falado aqui nesse vídeo. Depois, eu quero saber o resultado que você teve. Tenho certeza que se você aplicar pelo menos duas das ideias que eu dei aqui para você, você vai colocar pelo menos um salário mínimo a mais no seu bolso esse final de ano. Então, se você gostou dessas dicas, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários também a sua dica que você daria para um iniciante. E bora fazer carrinhos e vender muito nessa Black Friday. Bom, pessoal, essas foram as cinco dicas para você vender muito mais nessa Black Friday. Tenho certeza que se você aplicar pelo menos duas das ideias que eu coloquei aqui nesse vídeo, você vai ser capaz de ganhar, no mínimo, um salário mínimo a mais nesse final de ano vendendo as suas miniaturas. E fique ligado que no dia 11 do 11 às 20 horas começa a maior Black de todos os tempos aqui no Clube Mestre dos Carinhos. Vai ser uma oferta que a gente jamais viu aqui no clube. E para você que é aluno, vai ter também uma oferta especial. Então, fique ligado que no dia 11 vocês vão saber tudo em detalhes. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Te espero no próximo vídeo e bora fazer carreiros!